A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para esse estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. E nós estamos dando continuidade aqui com o tema Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica. Estamos hoje com o meu irmão, amigo, em Cristo e fora do Cristo, Leopoldo Pio. Fora do Cristo também, tudo bem, graças a Deus. É isso aí. E o texto, nós vamos voltar um pouquinho da semana passada, Um parágrafo anterior que diz o seguinte, Kardec falamos, Se procedermos por analogia, diremos que o fluido magnético, disseminado por toda a natureza e cujos focos principais parecem que são os corpos animados, é o veículo da clarividência sonambúlica, como o fluido luminoso é o veículo das imagens que a nossa faculdade visual percebe. Ora, assim como o fluido luminoso torna transparentes corpos que ele atravessa livremente, o fluido magnético, penetrando todos os corpos sem exceção, torna inexistentes os corpos opacos para os sonâmbulos. Tal a explicação mais simples e mais material da lucidez, falando do nosso ponto de vista. Têmula como certa, porquanto o fluido magnético incontestavelmente desempenha importante papel nesse fenômeno. Ela, entretanto, não poderia elucidar todos os fatos. E aí, nós falamos na semana passada que a lógica de Kardec absurda, né, para nós, faz com que a gente perceba o seguinte, nós só conseguimos enxergar a matéria porque a luz bate na matéria, reflete, o nosso olho físico capta essas imagens que foram, essa luz que trouxe as imagens, e aí nós conseguimos perceber as imagens. Se nós estivermos num quarto totalmente escuro, nós não vamos conseguir enxergar nada à nossa volta. Ou seja, nós não enxergamos a matéria, enxergamos a luz refletida nessa matéria. Então, o que ele diz aqui é que a luz, por exemplo, se você tem um vidro, você consegue ver do lado de fora. Se você tem uma janela de vidro, você consegue ver do lado de fora. Mas se for uma parede, não consegue ver. Por quê? A luz não passa pela parede, ela passa pela janela, porque é transparente. Porém, ele está fazendo uma analogia com fluido magnético. Fluido luminoso consegue atravessar aqueles objetos transparentes, mas não consegue atravessar os opacos. Fluido magnético consegue atravessar qualquer tipo de material. Quando nós, até lembramos no programa passado, quando nós éramos mais novos, bem mais novos, nós brincavamos com aquele imã, colocavamos um imã embaixo da mesa e limalha de aço, limalha de ferro, né? Sim. Em cima da mesa. E ficávamos puxando para um lado, para o outro, brincando com aquela limalha. Ou seja, o fluido magnético ultrapassando essa madeira, ou, enfim, plástico, o que quer que seja, ou tijolo, enfim. O que for, esse fluido magnético ultrapassa. Então, é exatamente isso que Kardec está nos trazendo. Que o sonâmbulo, ele enxerga através desse fluido magnético. Coisa interessante, né, Léo? É, extremamente interessante. E as analogias que Kardec usa, e também as que você se utilizou, elas são muito interessantes para a gente entender essa relação entre o mundo material e imaterial, e entender quantas forças existem, forças da natureza, evidentemente, de origem divina, e que, na verdade, explicam não apenas as nossas relações com a matéria, com essa mesa aqui, por exemplo, na qual estão dispostos os microfones que a gente fala. Mas que também ajudam a gente a entender como a nossa percepção do mundo vai depender desses fluidos, seja do fluido luminoso, seja do fluido magnético. E nada está fora do conhecimento fundamentado. Eu acho que isso é o mais importante também da gente perceber. Como a gente já falou em alguns programas anteriores, não existe nada de sobrenatural extraordinário no que você está falando e no que Kardec está falando. E na medida em que ele explica isso para a gente, a gente percebe porque, em certas situações de vigília, a gente tem um olhar, uma forma de ver as coisas, de ouvir e de sentir pelo paladar. Quando a gente está dormindo, a gente tem essas sensações também. E o sonambulismo, que é meio que um hibridismo dessas duas situações, a gente vai ter um outro olhar, uma outra forma de ver as coisas. É isso aí. Continuando, então, para o texto de hoje, Kardec diz, Na visão à distância, o sonâmbulo não distingue um objeto ao longe como o faríamos nós com o auxílio de uma luneta. Não é que o objeto, por uma ilusão de ótica, se aproxime dele. Ele é que se aproxima do objeto. O sonâmbulo vê o objeto exatamente como se este se achasse ao seu lado. Vê-se a si mesmo no lugar que ele observa. Numa palavra, transporta-se para esse lugar. Seu corpo, no momento, parece extinto. A palavra lhe sai mais surda. O som da sua voz apresenta qualquer coisa de singular. A vida animal, porém, parece que se lhe extingue. A vida espiritual está toda no lugar aonde o transporta o seu próprio pensamento. Somente a matéria permanece onde estava. Há, pois, uma certa porção do ser que se lhe separa do corpo e se transporta instantaneamente através do espaço, conduzida pelo pensamento e pela vontade. Evidentemente, é imaterial essa porção. A não ser assim, produziria alguns dos efeitos que a matéria produz. É a essa parcela de nós mesmos que chamamos alma. Ou seja, a alma, como sabemos, na introdução do livro dos Espíritos, Kardec coloca, claro, que para o Espiritismo, a palavra alma significa Espírito encarnado. quando nós, Espíritos, estamos encarnados, o nome que se dá a esse Espírito encarnado é alma. Isso para facilitar o entendimento de cada um de nós. Kardec coloca aqui uma coisa muito interessante que nós já falamos em vários outros programas, que é a questão do nosso pensamento. Nós vamos a certos locais pura e simplesmente pela vontade que nós temos de ir a certos locais. Pensamos? Vamos. Se nós estamos desdobrados, ou seja, fora do corpo físico, nós vamos. Se eu penso em alguém, eu vou estar com esse alguém imediatamente no momento que eu pensar. Claro, mais uma vez, desdobrado. O meu corpo está dormindo, por exemplo, ou o meu corpo está num hospital, numa condição de coma, alguma coisa nesse sentido, em que o corpo físico está fora da condição normal de vigília. Então, eu, Espírito, tenho a capacidade de sair do corpo e ir para onde o meu pensamento diz para que eu vá. Não é, Lauro? Pensamento é tudo. Isso aí. E dependendo, evidentemente, do conhecimento, do nível de informação que essa pessoa hipotética tem, esse processo vai ocorrer de uma maneira mais direcionada, mais consciente e evidentemente mais saudável ou não. E isso é tão importante para a gente e aí pensando, mais uma vez, na questão da nossa espiritualização ou da nossa moralização, como a gente costuma falar, não só aqui, mas no Caminho do Senhor, no programa Caminho do Senhor, é importante a gente perceber como é importante nós conduzirmos e disciplinarmos o nosso pensamento. Não só na vigília, mas também naquele momento em que a gente vai dormir. Porque a nossa atitude mental, a nossa postura, os nossos últimos pensamentos antes de dormir vão conduzir, não apenas a qualidade do sono, a qualidade, digamos assim, metabólica, física, do sono, mas também aonde nós iremos, como esse desdobramento irá ocorrer, com quem nós estaremos, estaremos em, num contexto positivo, muitas vezes trabalhando, estudando, aprendendo de alguma forma com a espiritualidade, ou se a gente vai estar numa situação que talvez não seja tão saudável assim, não é, João? Verdade. A gente lembra das palavras de Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o nosso tesouro, aquilo que é valioso para nós é o que nos atrai. Nós vamos ser atraídos por isso, ou seja, eu não vou para onde eu não tenho vontade de ir. eu não vou estar com alguém que eu não tenho vontade de estar. Eu não vou. Então, eu vou para onde eu quero estar, para onde me dá prazer. E esse prazer aí, entendam de várias formas. Quanto mais evoluído o ser, mais o prazer é um prazer moralizado, é um prazer bem espiritualizado. Quanto menos moralizado é o ser, menos evoluído é o ser, mais grosseiros são os prazeres. e é esse o grande desafio nosso é de vencer esses momentos que são momentos de aprisionamento, são prazeres, como dissemos na gravação de outro programa, que eles nos aprisionam, que eles fazem com que nós não levantemos a cabeça e olhemos a beleza que é o mundo, não só o mundo físico, mas e principalmente o mundo espiritual. Nós muitas vezes estamos chateados, tristes, por quê? Porque a gente ainda está preso a essas amarras e a gente não consegue sair disso. Temos problemas a resolver, mas esses problemas são todos de ordem material. Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou fazer pra consertar meu carro? Ah, eu preciso dar entrada na minha casa própria? Como é que eu faço? Eu preciso de um emprego melhor pra ganhar mais? Etc. Então, tudo isso ainda nos aprisiona muito. A hora que a gente conseguir se libertar disso, a gente vai ficar muito mais feliz. Mas o programa de hoje, dentro do Luz na Penumbra, é de estudo de obras póstumas, todas as quartas-feiras, às 21 horas. reprise às quintas-feiras, três horas da manhã e seis horas da manhã. Mas, Leopoldo, falávamos, então, a respeito desses aprisionamentos, que, através desses aprisionamentos, nós acabamos tendo uma experiência espiritual muito complexa. Quando nós somos muito agarrados a esses vícios, a essas paixões, quando a gente desdobra, a gente vai buscar o quê? se nós somos agarrados aos vícios e às paixões. A gente busca tudo aquilo que satisfaz esses nossos desejos, essas nossas paixões. E aí é bem complexo, né, para a gente. Mas vamos dar continuidade ao estudo, à leitura do texto, que Kardec continua dizendo o seguinte, é a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades de que ele goza. a alma é quem, dadas certas circunstâncias, se manifesta, isolando-se em parte e temporariamente do seu invólucro corpóreo, como já dissemos, né? Para quem quer que haja observado com atenção os fenômenos do sonambulismo em toda a sua pureza, é patente a existência da alma, tornando-se-lhe uma insensatez demonstrada até a evidência a ideia de que tudo em nós acaba com a vida animal. Pode-se, pois, dizer com alguma razão que o magnetismo e o materialismo são incompatíveis. Se alguns magnetizadores se afastam desta regra e professam as doutrinas materialistas, é sem dúvida que se é um cingido coberto a um estudo muito superficial dos fenômenos físicos do magnetismo e não procuram seriamente a solução do problema da visão à distância. Como quer que seja, nunca vimos um único sonâmbulo que não se mostrasse penetrado de profundo sentimento religioso, fossem quais fossem suas opiniões no estado vígio ou de vigília. mais uma vez Kardec traz um ponto que ele trouxe no capítulo anterior que era a discussão exatamente dos magnetizadores que diziam o seguinte que o espiritismo se apossou do magnetismo para aquela questão do passe, ou seja, o passe era pura e simplesmente magnetismo animal. Kardec vem explicar que ao magnetismo animal mas há a chamada fluidoterapia que é a terapia dos fluidos que vem da espiritualidade superior daqueles espíritos que trabalham no auxílio das doenças físicas e através de um médium que nós chamamos de passista ele vai transmitir esse fluido benéfico para o doente mas ele transmite junto o fluido magnético animal ou seja é um conjunto de fluidos fluido espiritual com fluido magnético que vai fazer com que aquele doente possa melhorar por isso que os espíritos se utilizam de um encarnado porque eles poderiam fazer diretamente essa fluidoterapia mas não fazem porque o corpo animal necessita do fluido magnetizado ou fluido magnético animal e se fosse apenas uma questão do magnetismo animal a biologia ou a física ou a física e biologia em conjunto elas dariam conta da explicação e aí entra o espiritismo tanto na sua dimensão religiosa mas também científica e filosófica para entender essa combinação da questão da fluidoterapia com o magnetismo animal não fosse isso as ciências chamadas as ciências duras que a gente costuma fazer a separação entre as ciências humanas sociologia psicologia etc de um lado e a biologia as ciências naturais e as ciências físicas do outro digamos assim elas dariam conta é importante a gente perceber qual é a contribuição do espiritismo para se entender uma questão anterior ao espiritismo que já chamava atenção desde o acredito início do século XIX pelo menos e que o espiritismo a partir da codificação de Kardec a partir da segunda metade do século XIX vai explicar exatamente o que tem de diferente aí nessa questão ou seja não é apenas uma questão fisico-química mas sim uma questão das conexões das comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material é verdade lembra o nosso Léo de Franz Antoine Mesmer que foi exatamente o pai do mesmerismo que é exatamente o estudo de do magnetismo e o Mesmer ele realmente fez esse estudo todo ao final do século XVIII 1700 e qualquer coisa e trouxe e o Kardec na verdade o Hipólite né ele foi um grande estudioso do mesmerismo grande estudioso tinha um bom conhecimento profundo conhecedor do magnetismo animal então ele tinha vamos dizer assim capacidade autoridade melhor dizendo para dizer da diferença entre um e outro e dizer também da combinação dos dois para auxiliar o doente então no momento que você vai lá no centro tomar um passe os fluidos que chegam até você são fluidos combinados do médium que seriam os fluidos magnéticos com os fluidos da espiritualidade que são os fluidos espirituais que a gente chama então é isso que ocorre e por isso que há um tratamento completo do sistema corpo perispírito espírito mas voltemos aqui ao texto que diz Kardec a respeito da teoria da lucidez que fala o seguinte sendo a alma o princípio básico das faculdades do sonâmbulo necessariamente nela é que reside a clarividência e não nesta ou naquela parte circunscrita do corpo material então nós temos aí Kardec falando a respeito do corpo físico que não é necessariamente a sede dessa visão essa a razão continua Kardec porque o sonâmbulo não pode indicar o órgão dessa faculdade como designaria os olhos se se tratasse da visão exterior ele vê por todo o seu ser moral isto é por toda a sua alma visto que a clarividência é um dos atributos de todas as partes da alma como a luz é um dos atributos de todas as partes do fósforo onde quer pois que a alma possa penetrar a clarividência essa é a causa da lucidez dos sonâmbulos através de todos os corpos sobre os mais espessos envoltórios e a todas as distâncias nós temos ainda a mania ou a tendência de separar os nossos sentidos tato audição paladar visão que nos dias de hoje talvez seja o mais valorizado o que João acaba de citar em cima de obras póstumas é que para a gente entender essa percepção espiritual é necessário perceber que o que observa é o espírito ou melhor o que sente o que experimenta é o espírito em toda sua integralidade claro que vai depender da evolução de cada um da disciplina também mas é interessante a gente tentar aos poucos entender essa mudança de paradigma para que a gente não separe pelo menos com fronteiras tão definidas o que a gente costuma chamar de sentidos ou de percepção é só entendendo essa integralidade da experiência espiritual que a gente vai realmente entender a diferença entre espírito e corpo e na verdade a prevalência do espírito sobre o corpo continua Kardec aqui uma objeção como é natural se apresenta a esse sistema e apressamos-nos a responder a ela se as faculdades sonambúlicas são as mesmas da alma desprendida da matéria por que não são constantes essas faculdades por que alguns sonâmbulos são mais lúcidos do que outros por que no mesmo indivíduo a lucidez é variável concebe-se a imperfeição física de um órgão mas não se concebe a da alma olha só mais uma vez nós aqui percebemos a grandeza desse Allan Kardec quando nos faz raciocinar logicar e aí ele vai entrar num ponto crucial que a gente vai começar hoje mas vai terminar na semana que vem esta alma se acha presa ao corpo por laços misteriosos que não nos fora dado conhecer antes que o espiritismo houvesse demonstrado a existência e o papel do perispírito tendo sido esta questão tratada de modo especial na revista espírita e nas obras fundamentais da doutrina não nos estenderemos aqui sobre ela limitando-nos a dizer que é pelos órgãos materiais que a alma se manifesta ao exterior em nosso estado normal essas manifestações ficam naturalmente subordinadas à imperfeição do instrumento do mesmo modo que o melhor artífice não pode fazer obra perfeita com utensílios ruins assim por muito admirável que seja a estrutura do nosso corpo qualquer que tenha sido a providência da natureza com relação ao nosso organismo para o exercício das funções vitais acima desses órgãos sujeitos a todas as perturbações da matéria há a sutileza da nossa alma enquanto pois ela se conserva presa ao corpo sofre-lhe os entraves e as vicissitudes Kardec citando aí a questão da diferença de evolução de cada um de nós então não dá para a espiritualidade se utilizar de um instrumento ruim que sou eu para fazer ótimas coisas vai se utilizar do Leopoldo não é Leopoldo não sei estamos estamos correndo atrás disso mas é importante a gente destacar a importância da disciplina do médium não é João nesse sentido porque ele sendo o mediador dessa conexão é fundamental que ele esteja preparado em todos os sentidos para que ele realmente seja o canal mais saudável digamos assim para que essa passagem desse fluido e que essa percepção também se dê de uma maneira mais correta claro que sempre há um ruído de comunicação por conta da nossa imperfeição mas sem estudo e sem disciplina dificilmente esse médium vai conseguir por exemplo dar o passe ou ter a experiência mediúnica de vidência ou qualquer outro tipo de mediunidade de uma maneira clara e positiva para o trabalho espiritual do centro ao qual ele esteja ligado do lado é isso aí meus irmãos hoje encerramos por aqui na próxima semana voltamos com a continuação deste tema até lá você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra e agora com vocês Marta Batista e Antônio de Pado Barbosa Olá amigas e amigos ouvintes nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra e Antônio de Pado e eu estamos aqui depois de um breve espaço de descanso de pausa felizes por estarmos novamente com todos vocês e vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que está no seu capítulo 18 muitos os chamados e poucos os escolhidos é hoje o nosso querido Antônio de Pado irá desenvolver os itens dois e subsequentes é ainda dentro dessa proposta aqui da parábola do banquete de Nupces e ele vai trazer agora as reflexões de Allan Kardec o que Allan Kardec traz para nós sobre esse banquete a parábola do banquete que Jesus deixou para nós então vou dar um olá para o Antônio desejar que ele seja muito bem-vindo e que ele inicie as reflexões sobre esse item olá Antônio olá Marta estamos aqui de volta né e o que nós vamos estudar hoje é uma continuação do programa passado sobre essa parábola do banquete de casamento o festim das bodas que nome eu tenho e que tem essa máxima trazida pelo Cristo muitos os chamados poucos os escolhidos e que muitas pessoas não entendem bem no outro programa você leu a parábola do começo ao fim e explicou para nós de que que se trata uma explicação muito boa hoje nós vamos dar continuidade as pessoas se lembrar ainda da parábola não vão ter dificuldade de acompanhar mas porque agora eu vou ler a interpretação do próprio Allan Kardec que a gente traz aqui é claro que o tempo da Marta era mais curto ela se tocou mais no final na hora do do banquete do chamamento e da escolha Kardec vai mais antes vai explicar para poder chegar depois no ponto que a Marta tocou ele começa mas assim do comecinho então eu vou me limitar a ler porque não tem nem o que interpretar aqui basta ler e ouvir que eu não tenho nada para acrescentar numa boa então vamos dizer Kardec aqui o incrédulo sorri desta parábola que lhe parece pueril de ingenuidade por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa e ainda menos que os convidados levem a resistência ao ponto de massacrarem os enviados do dono da casa as parábolas diz o incrédulo são sem dúvida imagens mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas se não forem despojadas de seus envoltórios a fim de lhes buscar o sentido oculto Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava a maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual o sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista então esse preâmbulo aqui já está mostrando que tem que ter cuidado ao ler uma parábola tentar entender tem que saber não só quem está contando a parábola mas para quem ele está contando a parábola quem está ouvindo a parábola vocês devem ter saber daquelas fábulas de La Fontaine de Esopo todo mundo entende são parábolas também são fábulas mas as pessoas entendem porque elas sabem para quem ele estava contando a maioria delas são usadas para contar para crianças por isso que usava sempre bichos fadas essas coisas todas para explicar porque a criança percebe então você não pode querer que Jesus falando para pessoas extremamente ignorantes mas sendo uma coisa que tinha que ficar para o futuro que ele pudesse falar diretamente o assunto tinha que falar de uma forma figurada até um pouco assim meio hermética para que se fosse desvendado com o passar do tempo então não se pode exigir uma verossimilhança com a vida com as coisas do mundo imediata você tem que entender o que está no fundo tirar aquela carapaça da parábola a fantasia da parábola e buscar o fundo é isso que Kardec está dizendo e ele segue aqui nesta parábola Jesus comparou o reino dos céus em tudo que alegoria e felicidade a uma festa de casamento você está mostrando para nós que o reino de Deus não é para assustar ninguém não tem inferno não tem nada disso é festa tem gente que diz que não gosta de festa tudo bem mas Jesus gostava de festa além de fazer o primeiro milagre de uma festa ele usava a festa como assim para demonstrar o que é o reino de Deus é um lugar de alegria de festa de confraternização isso é que é o reino de Deus então ninguém pode ser contra a festa já começa a história então ele segue pelos primeiros convidados ele se refere aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei os enviados do Senhor são os profetas que os vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade suas palavras porém quase não eram ouvidas suas advertências eram desprezadas muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola os convidados que recusam ao convite sob o pretexto de terem de ir cuidar do campo ou de seus negócios simbolizam as pessoas mundanas que absorvidas pelas coisas terrenas se mantém indiferente às coisas celestiais então está claro Kardec está deixando claro que o Jesus estava sendo até muito bem inteligível aqui não está com nenhum mistério só quem tem má vontade é que quer buscar uma coisa ipsis literis não é assim Kardec está mostrando aqui para nós a que ele estava se referindo usando a história como base era a crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras com efeito Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira mas como sempre tomando a forma pelo fundo eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva material vamos dizer assim guerreira eles achavam que iam dominar o mundo todo na cabeça deles materialmente isso é natural eles achavam que havia um rei tal que fazia com que o povo hebreu dominasse todo o mundo que o mundo fez naquela época ali era o Oriente Médio não conheciam a Europa não conheciam a América África nada disso mas mal conheciam o Egito só Etiópia e tal os países alguma coisa não dizia da Arábia a Grécia só conheciam isso então dominar aquilo ali pra eles era dominar o mundo então Abraão ia fazer-los dominar aquilo tudo na cabeça deles gente mas não é isso que é a verdade dizia aqui a vinda antes da vinda do Cristo com exceção dos hebreus todos os povos eram idólatras e politeístas se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal as pessoas que perceberam isso essa ideia de unidade divina além dos hebreus guardavam isso pessoalmente não sendo aceita em parte alguma com verdade fundamental o povão lá os chamados idólatras os politeístas os outros povos que não hebreus não aceitavam isso um ou outro sabia disso mas tinha até medo de falar não sendo aceita em parte alguma com verdade fundamental a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sobre o véu misterioso e impenetravam as massas os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo e é a eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por Moisés depois por Jesus foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar sobre o mundo inteiro a triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão a posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento segundo está na Bíblia os judeus porém repelindo de toda a idolatria haviam desprezado a lei moral para se dedicarem a prática mais fácil do conteúdo exterior muito natural que eles não entendessem bem essa história e acabassem deixando levar pelo materialismo é comum nós e nós humanos o mal chegará ao cúmulo a nação além de escravizada estava dilacerada pelas facções e dividida por seitas a própria incredulidade havia penetrado o santuário foi então que apareceu Jesus enviado para chamar a observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal eles repeliram a palavra do Messias Sereste e o macaram perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes couberam então cadê que está explicando aqui exatamente o que Jesus narrou entretanto seria injusto acusar seu povo inteiro por tal estado de coisas a responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus que sacrificavam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e incredulidade de outros são eles pois sobretudo que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer o festim das bodas depois acrescenta vendo isso o senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas bons ou maus queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatros e estes aceitando-a seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados então Jesus está não tendo sido aceito pelos hebreus disse não agora vamos espalhar a verdade para todo mundo interessa se é bom ou mal se é justo ou injusto se é rico se é pobre se é feio se é bonito se acredita se não acredita a palavra vai ser dada para todos todos são convidados tá bom a gente espalhou a palavra e vão convidar todo mundo mas sempre tem um mas está aqui no entanto não basta ser convidado é aí que é o nó não basta dizer se cristão nem sentasse a mesa para tomar parte do banquete celestial é aí que as pessoas às vezes confundem ah todos são chamados mas poucos os exorlitos o chamamento é para todos porque seria injusto chamar só alguns então já a escolha seria feita antes ah vem você 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 não ele mandou primeiro o convite para os hebreus que eram os que deram início a toda a história foi recusado quer dizer o certo se eles aceitassem eles hebreus iam espalhar a palavra para o resto do mundo não precisava nem nada nem Jesus precisava vir os hebreus iam transmitir tudo mas eles não aceitaram mataram até o enviado o principal então o que vai fazer vamos dar a palavra para todo mundo aí vai vir mesmo quem recebeu pregação quem não recebeu quem é circuncisado quem não é não interessa todo mundo vem todo mundo vem para a festa aí vem todo mundo realmente todo mundo mas tem um pormenor aqui não basta dizer que é cristão porque ah eu fui convidado eu sou cristão eu fui convidado não basta para sentar-se à mesa do banqueiro serencial não basta de dizer cristão é preciso antes de tudo e sob a condição expressa está revestido da túnica nupcial mais uma alegoria que Jesus está propondo aqui mais uma metáfora isto é ter pureza de coração e praticar a lei segundo o espírito aquela máxima de Jesus o consolador a lei do amor e da caridade é disso que nós temos que nos revestir para poder junto com o convite na porta da entrada do banquete não eu estou com o convite fui convidado mas estou com a roupa estou praticando a lei do amor e da caridade então tudo bem então você é o escolhido agora se eu chegar lá estou com o convite mas continuo com a roupa do balaco Paco continuo não pregando o amor não praticando a caridade então amigo o que que resta para você aqui você não pode ficar na festa se tem um convite mas infelizmente você veio mal vestido você não veio preparado aqui todo mundo de traje de gala todo mundo com aquele espírito puro aquela alma lavada enxaguada como dizia o Dorego Paraguassu como é que você vem aqui com essa roupa que acabou de sair do bloco aquele bloco o que que eu vou dizer em casa que saia quarta-feira de cinza lá na rua larga delegacia de costumes era ali o que que eu vou dizer em casa que eles caram com aquelas roupas de fantasia na quarta-feira todo mundo trabalhando naquela época que se trabalhava quarta-feira de cinza e os gaiados tendo que ir para casa vestidos com aquelas roupas você vai chegar com aquela roupa no banquete no oficial do filho de Deus lá no que isso então você vai ter que voltar para cá tomar um banho e botar roupa mas infelizmente não é a casa que você está pensando você vai ter que voltar e preparar aí com muito carinho começar a praticar a lei do amor e da caridade para você na próxima chamada que a festa vai rolar a eternidade essa festa aqui não acaba a festa do reino de Deus é eterna você volta daqui a um século daí a festa está rolando está rolando a festa o convite continua pleno você continua guarda o convite não precisa jogar fora o convite agora volte de banho tomado só isso barba feita arrumado cheirosinho entra agora desse jeito volta para lá só que lá vai haver pronto e ranger de dente que lá tem outros igual a você que aqueles que nem aceitaram o convite o bicho vai pegar lá agora você que escolheu paciência então está aqui ora a lei está toda inteira nessas palavras fora da caridade não há salvação Kardec está resumindo aqui nesse caso puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha daquele lema do espiritismo fora da caridade não há salvação ou seja fora do amor e da caridade não há salvação ou seja qual é a salvação? é adentrar a festa ora também é uma metáfora a salvação o que é a salvação? é você ir na festa você ser escolhido para participar da festa e todo mundo quer a festa todo mundo quer a salvação mas está aí dando a condição o Kardec está lembrando a nós aqui qual é a condição de você poder vestir a túnica que é outra metáfora a túnica é uma metáfora é a lei do amor e da caridade ou seja fora disto fora da caridade não há salvação então você pode inventar o que for ah é o dízimo que salva não é a hoxa que salva não é eu frequentar lá não sei o que que salva não é isso que salva gente o que salva é a caridade é ser tratado tratar os outros como gostaria de ser tratado só isso então é simples então se resume uma parábola que há muitos parece uma coisa complexa mas ele mostra aqui destrincha de forma que qualquer um está entendendo no final está aqui contudo entre os que ouvem a palavra divina com poucos são os que aguardam e a praticam proveitosamente que aí é outro problema que nós temos eu Antônio estou convencidíssimo disso aqui estou com convite como todo mundo tem eu não sou melhor que ninguém estou tentando ser escolhido porque na próxima vez eu já vou chegar lá não sei daqui a quantos anos vou chegar lá será que eu já a minha roupa que eu me apresentar vai estar boa ou não não sei eu estou tentando mas como ele diz aqui são poucos que guardam e praticam proveitosamente este lema eu não me garanto não me garanto não pode ser que eu bata lá e fale não Antônio ainda está precisando dar uma melhorada aí volta lá mais um século aí para passar para você eu também estou preparado para essa resposta não vou ficar surpreso nem aborrecido mas talvez então agora dá menos você não vai voltar para aquele confusil lá de choro e ranger de dentes vai voltar mas numa condição melhor que você já está se esforçando para não ficar tão sofrido o negócio para você a gente tem algumas casas ainda para percorrer tem então casas melhores exatamente então porque eu já passei no choro e ranger de dentes já melhorei não estou ainda pronto para ir à festa mas ele não vai mandar eu voltar agora aqui para o primeiro ano da série vai mandar já mais para frente uma casinha não vai ser uma tapera já vai ser uma coisa melhor não estou na idade das cavernas mais não já estou na época do do laptop do celular quando eu voltar aqui vai ser coisa mais avançada para mim então vai me facilitar porque eu também estou fazendo por onde realmente estou me esforçando mas como diz aqui nem todos guardam e aplicam proveitosamente essa máxima eu me empato nesses que ainda não guardo nem aplico paciência mas também não repilo estou me esforçando para isso e já se esforça com poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus Kardec está sendo sincero conosco são poucos os que são escolhidos ainda gente são poucos ele talvez esteja escolhido não sei talvez ele ache que ainda tem um detalhezinho eu não tenho a menor ideia para julgar aqui o Allan Kardec mas que ele está muito acima de mim o senhor não tem dúvida mas ele é que sabe lá das coisas dele os convites dele não sei acredito que já tenha sido escolhido mas sou eu que acho quer dizer que porque eu acho que é o certo eu também acho eu também acho mas é um machismo na nossa parte não mas é em função de sim do referência do raciocínio é do raciocínio do que nós temos aqui do nosso entendimento da história toda que há a gente faz essa ideia mas também não quem pode falar nada aqui porque só o Cristo é que a gente sabe que esse está garantido os outros todos estão aqui no no bolo já bateram várias vezes voltaram de repente opa ficou na festa ficou na festa há milhares aí devem ter milhões não sei de espíritos já com essa condição aqui vivendo conosco na terra né permanecem aqui até a fim de nos ajudar como esses que participaram da codificação mas a gente não pode ter noção de nada nessa altura do campeonato é por isso que Jesus falou muitos serão chamados e poucos os escolhidos está sendo honesto Marta sincero para nos mostrar olha não fiquem chateados se você não for escolhido porque são poucos os escolhidos você está no meio da tropa dos 20 bilhões que estão aí na terra você está no meio do bolo você não é daquela elite daquela aristocracia que foi escolhida aquilo é para poucos que se esforçaram e chegaram lá mas dá você esperança de que você já bateu aqui uma ou duas vezes mas você já está se esforçando para vir tem gente que nem sobe aqui não tem nem condição de chegar na porta com convite já é barrado lá no caminho na primeira barreira que tem nem chega perto do portão do castelo não bem então fica claro para nós com essa explicação auto-explicável totalmente a gente não tem o que acrescentar a não ser tentar falar um pouquinho como você fez sobre a grandeza do que Kardec trouxe para nós e mostrar o amor de Jesus quando ele criou essa parábola em todos os momentos no momento em que ele criou uma parábola que é uma narrativa que atinge a todos aqueles mais simples de entendimento e aqueles que entendem um pouco melhor todos conseguem compreender em algum momento a lição a mensagem do Cristo e ele nos diz olha você vai chegar lá o convite já está todos receberam o convite então ninguém pode dizer que ah poxa eu fui excluído não todos receberam agora só cabe a você se esforçar um pouco mais para praticar a lei de justiça amor e caridade e você então com certeza em algum momento da sua trajetória você vai estar com a roupa correta dentro do banquete que é é de aniversário não por que que era de casamento porque o casamento do eu que era ainda com ego né e o eu espiritual aquele que se identifica com o pai então não tem alternativa estamos condenados a sermos felizes e a participar da boda não é isso bom mas o Pablo nos diz que por enquanto vamos ficando por aqui e desejamos a todos muita paz e fiquem com Deus e a festa continua rolando e a festa continua essa festa não acaba e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora amém 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 Tchau, tchau.